O terror dos modinhas Menorzinho com 14 anos Já tava na boca em buscar o cifrão Favelado que não tinha nada Pra mudar de vida, essa foi opção Tô sempre ganhando e gastando Porque a lojinha tá de a milhão Com várias mulheres aqui no meu pé E sempre fumando do bom Não é a vida que eu quero Mas muda de vida foi o que eu quis E eu sei que essa porra de crime Tá deixando minha coroa infeliz Só vou pegar mais os trocados E quando eu pegar prometo eu vou parar Eu tô ostentando e minha mãe chorando Então nem vou continuar Já passei por várias madrugadas No ódio naquela viela escura E emo adrenalina na vila Virgínia correr da viatura Mas eu não quero mais Só quero ver a minha família bem Eu explodido no funk Contando somente as notas de cem Menorzinho com 14 anos Já tava na boca em buscar o cifrão Favelado que não tinha nada Pra mudar de vida, essa foi opção Tô sempre ganhando e gastando Porque a lojinha tá de a milhão Com várias mulheres aqui no meu pé E sempre fumando do bom Não é a vida que eu quero Mas muda de vida foi o que eu quis E eu sei que essa porra de crime Tá deixando minha coroa infeliz Só vou pegar mais os trocados E quando eu pegar prometo eu vou parar Eu tô ostentando e minha mãe chorando Então nem vou continuar Eu tô ostentando e minha mãe chorando Então nem vou continuar Já passei por várias madrugadas No ódio naquela viela escura E emo adrenalina na vila Virgínia correr da viatura Mas eu não quero mais Só quero ver a minha família bem Eu explodido no funk Contando somente as notas de cem Eu explodido no funk Contando somente as notas de cem DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas